Bom dia, está começando mais um Diagem de Notícias. Passa a parte da história da nossa igreja e nos ajude a escreveres na Bíblia. O Velho Testamento já está pela metade e o novo em fase de encadernação. Não deixe de participar dessa experiência única que a nossa igreja está nos proporcionando. Venha e traga todos os sábados os seus capítulos da Bíblia. No dia 3 de outubro, acontecerá nossa primeira caixinha musical com quarteto árabe. Venha e traga seus amigos pelas experiências que a nossa igreja nos proporciona. Os adolescentes da nossa igreja parabenizam os irmãos e agradecem a todos pela participação no Chá de Tortas. E também por todas as campanhas que os irmãos participam durante o ano. Aqueles que ainda têm alguma tendência com os adolescentes, por favor, procura Rafael Marcos. No dia 17 de outubro, ocorrerá uma hora social organizada pelos pequenos grupos aqui na igreja às 19h. Não esqueçam de vir para essa grande celebração, mas também de seus amigos. E tem como tema, hora 2.0. Neste domingo, haverá a instalação do Coral Schubert às 17h. E no próximo sábado, dia 19 de setembro, será comemorado o Dia Mundial dos Bravadores. Não se esqueçam de vir e comemorar junto com o Clube Amigos Feliz. E atenção dos Bravadores! Amanhã haverá reunião regular às 8h45 e não se esqueça de trazer bíblia, cartão e material de anotação. O Clube de Aventureiros Protetores da Natureza informa que hoje teremos reunião regular às 15h. Então você que é pai e tem um filho que faz parte do clube, não se esqueça de trazê-lo para essa reunião. O Departamento de Asa pede aos irmãos que continuem a doação de alimentos não perecíveis. E para aqueles que ainda não participaram dessa boa ação, que nos ajude participando. Você sabe qual é o capítulo Reavivados pela sua palavra de hoje? Se não sabe, fique ligado! O capítulo de hoje é Êxodo 13. Não esqueça também de nos acompanhar nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, Instagram e Twitter. Para você também que deseja rever esse e outros vídeos da nossa página, você pode acessar o YouTube e lá você vai encontrar todos esses vídeos postados até agora. E para você que deseja que os seus anúncios apareçam no nosso vídeo, não esqueça de enviá-los para o nosso e-mail. Está bem aqui embaixo, como vocês podem ver. E esse foi mais um Jardim de Notícias. Espero vocês no próximo sábado. Fiquem ligados e bem informados das nossas notícias da nossa igreja.